Viver é experimentar. Viver é se divertir, se emocionar. É ter a experiência de todo dia. Celebrar. Cervejaria Original Gastro Bar. Se beber, não dirija. Muito bem, senhoras e senhores. Nós estamos na Cervejaria Original do Centro de Florianópolis. Ao meu lado está o empresário Evandro Santos. Evandro, agora a gente já pode dizer que o ano começou, né? É verdade. Depois de, apesar de você na sua área, trabalhar muito durante a temporada de 2014 e 2015 no verão, onde a gente recebe muitos empresários, a partir de agora as pessoas voltam ao centro de Florianópolis e retornam àquele hábito diário, sua rotina, um tanto saudável, principalmente na hora de fazer o encontro com os amigos. Sem dúvida. Como você mesmo disse, a gente trabalha realmente forte esse período do ano. Foi um ano fantástico para nós, porque foi uma mudança do ano de 2013 para 2014. A gente mudou o conceito da casa e esse ano a gente conseguiu realmente ver que as mudanças que a gente fez foram perfeitas, né? Essas alterações, elas se dão exatamente no conceito. Quando a gente fala barra, restaurante, boteco, parece ser tudo igual, mas no caso de vocês, vocês demonstram que não é bem assim. Sem dúvida. A gente mudou completamente o perfil com a mudança que a gente fez no ano retrasado, né? Para selecionar um pouco mais o público pela variedade e pela qualidade dos produtos. Esse ano foi fabuloso. A clientela de todos os hotéis em torno nosso foram nossos clientes assíduos de jantares, né? Porque as pessoas têm uma ideia de que cervejaria original só tem petisco. Famílias inteiras de 10, 12 pessoas sentadas jantando à noite, ouvindo música e curtindo boa comida e boa bebida. Que é isso que a gente propõe como gastrobar, né? Os dois últimos eventos de vocês demonstram exatamente isso. O Réveillon e o Carnaval foram um sucesso. Sem dúvida. O Réveillon foi fantástico. Só família, bacana. Parecia que estavam todos os nossos amigos que a gente convidou. Depois, na hora de ir embora, era só abraços e beijos e voltamos no próximo ano. E o Carnaval também foi excelente. A gente teve excelentes resultados todos os dias a casa cheia, sem o foco do Carnaval. Foco da família, quem queria sair um pouquinho, comer, se divertir, talvez para ir depois. Ou porque não queria realmente um dia, dois ou três na semana não ir para o Carnaval. Essa alteração de conceito que você fala no passado culminou com o resultado de um prêmio importante da Veja. Sem dúvida. Eu acho que o prêmio da Veja foi a assinatura de que a gente está no caminho certo. Porque em menos de um ano, a gente ser reconhecido pelo júri especializado como a melhor carta de cerveja, numa mudança de perfil completamente diferente do que a gente tinha antes, eu acho que prova que a gente está no caminho certo, num mercado que está em franca expansão, que é o mercado de cervejas especiais artesanais no Brasil. Próxima etapa é as franquias da cervejaria hoje, não? Sem dúvida. É o que a gente tem trabalhado esse ano todo de 2014, para formatar, deixar redondinho o modelo, para começar a franquia. A gente já tem, inclusive, discussão com uma próxima aqui dentro da cidade, que se der certo vai ser muito bacana, porque tem a ver com um ícone comercial e ponto turístico de Florianópolis. Mas é surpresa. Para as pessoas em casa entenderem, quantos rótulos você trabalha hoje de cerveja artesanal? Hoje são 256 rótulos de cerveja e 4 rótulos de show, sendo dois show-ups próprios que vão participar agora do concurso do Festival Brasileiro de Cerveja em Blumenau. A cervejaria original fica no centro de Florianópolis, pode passar o endereço pessoal de casa. Vamos lá. Convido a todos para conhecer nossos 256 rótulos aqui na Altamiro Guimarães, 126, do lado do Shopping Beira Mar. Viver é experimentar. Viver é se divertir, se emocionar. É ter a experiência de todo dia. Celebrar. Cervejaria original Gastro Bar. Se beber, não dirija.